Olá Terráquio, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, independente de onde você esteja nos assistindo, de qual ponto do planeta Terra. Nossa especial saudação também para você alienígena que eventualmente esteja visitando o nosso planeta. O meu nome é Ralfo Furtado, por favor evite falar o meu nome com a boca cheia de farofa. Aqui ao meu lado direito da ponte de comando, nós temos a miss simpatia da galáxia Vivian Guillen. E aí, boa tarde pessoal, nesse feriadão. Entrem no chat para falar com a gente, mandem suas perguntas, suas opiniões, críticas. E a gente quer ouvir hoje perguntas sobre Star Trek e a gente está aqui recebendo o Luiz. O Luiz, o Luiz. O Luiz, para bom entendedor de Frota Estelar Brasileira, meia palavra basta. Luiz, certo? Luiz é o suficiente. É o meu nome. Luiz é o nome. Boa tarde. Você falou boa tarde, mas e quem está agora no Japão? É mesmo. Como é que fica? Boa noite. Boa noite. E quem está agora em Los Angeles? Futs. Bom dia. Bom dia. Não, bom dia. Bom dia, agora é bom dia. São cinco horas antes lá. Você me confunde assim mesmo. Gente, aqui é um programa ao vivo, portanto, se nós gaguejarmos, não tem volta. Isso é certo, Vivi Vivian? Isso é certo. Muito bem. E hoje a gente está a caráter, com as roupas da Frota. Eu não sei com que caráter nós estamos, mas enfim. O pessoal de casa, que esteja teclando hoje, no feriado de Tiradentes, manda um alô aqui para a Vivian. Então, tudo que você sempre teve vontade de perguntar para alguém da Frota Estelar Brasileira e não tinha para quem perguntar, essa é a sua oportunidade. Todas aquelas pessoas que vão na USS Brasil durante a semana perguntar, e aí, Ralf, cadê a frota? O que aconteceu? Vai ter convenção? Esse ano a Star Trek faz 40 anos, vai ter alguma comemoração especial? E eu falo, eu não sei, hoje vocês vão perguntar para alguém que talvez saiba. Eu não garanto nada. Vivian, o pessoal de casa, pede para eles se identificarem de onde que eles estão falando, de que ponto do planeta Terra, ou se de algum outro planeta da Galáquia. Nós já tivemos um lugar, o mais longínquo que a gente já teve até agora foi do Japão, não é isso? Japão e Júpiter estão... No programa passado tinha alguém de Japão. Agora tem o William aqui, falando que para ele é boa noite. São 19 e 8, onde ele está, mas ele ainda não falou... Pergunta para o William onde está. Onde você está? William Netherland. William Netherland, será que está na Holanda? William, você está na Holanda nesse instante? Você está nos Países Baixos? Como é que você está se sentindo aí nos Países Baixos? Pergunta para ele. Luiz, o povo de toda a galáxia, inclusive de Alfa Centauro e de Andrômeda, querem saber. Você comeu muito ovo de Páscoa, não é? Você gosta de chocolate? Eu comi um pouco. Minha filha que tem 3 anos, ela comeu muito mais. Como é que é o nome da sua filha? Rebeca. Rebeca, nós temos filhas. Você tem filha? Não, ainda não. Mas você tem um gato. Tenho um filho, o Billy. Billy. Peludo, gordo, fofo. É isso. Eu vou ter que trazer ele aqui, porque toda vez que você fala dele, eu vou ter que trazer ele como convidado. Se a gente colocasse o Billy andando por cima da mesa, no peclado... E eu queria comprar ele, eu não ia ficar feliz. Mas ele também não ia se vender. O Billy não se vende. Não, ele não se vende. Não se vende. Então, Luiz, o que você tem feito ultimamente, além de cuidar da Rebeca? O que mais que você... Conta um pouco da sua vida. Bem, eu sou professor de cursinho, dou aula no Objetivo. Aí, pessoal do Objetivo que tiver, mandem um alô aqui pro Luiz e tal, é a sua chance. Hoje eu sou, a maior parte do tempo, professor. Teve uma época que eu era, a maior parte do tempo, fã de Jornada nas Estrelas e trabalhava de vez em quando. Certo. Então, mudou um pouco a profissão. Agora, o seu lado A é professor e o seu lado B é fã de Jornada nas Estrelas. Eu gosto muito de ficção científica como um todo. E óbvio que Jornada nas Estrelas em particular. Mas eu acho ficção científica muito interessante. Apesar que hoje em dia, com a ciência do jeito que está, ela está suplantando muito as expectativas da nossa ficção científica da década de 70 e de 80. Vale a pena. Você disse que a ficção científica de hoje é muito mais ficção científica do que antigamente? Não, eu falei que a ciência de hoje está passando a ficção... Ah, a ciência de hoje. A gente brincava com clonagem, uma ideia assim, remota, na ficção científica da década de 70, 80. Hoje é uma realidade. E a gente, na época da ficção científica da época de ouro, falava-se de vários assuntos, mas ninguém nunca nem imaginou a internet. Que é um fenômeno que a gente está vivendo isso aqui agora. Então, hoje em dia, com teoria quântica, teoria de cordas, tanta coisa que a ciência está desenvolvendo. Que teoria de cordas, Luiz? Me perdoe a minha ignorância. Poucos devem saber o que é uma teoria de cordas no planeta Terra. Recentemente... Não é uma maneira de explicá-la. Recentemente eu fui apresentado ao feijão de cordas. Não tem nada a ver? Tem alguma relação? Tem, eu acho que é uma teoria de cordas. Teoria de cordas é nordestina ou não? É o que é americano. Vocês estão percebendo aqui que as canecas que nós temos água foram patrocinadas pelo outro fã-clube, a Xena, a Princesa Guerreira. Então, Luiz, esse negócio de teoria de corda, teoria de corda... É uma teoria, mas eu não sou um experto para falar dela. Nada, nada a respeito? Não, é uma maneira de explicar as dimensões que formam o nosso universo. Certo. E aí você tem essa teoria que fala que as cordas, elas não são cordas, que constituem a estrutura de formação do universo. Mas eu não sou nenhum especialista para discutir isso. Esse negócio de as cordas, que são estruturas que formam o universo, não lembra um pouco aquela história daquele livro da... Como é que chama lá aquela atriz? A mãe do Warren Beatty, Sheila McClane. Fala um pouco sobre a Sheila McClane, que eu sei que você sabe tudo. Sheila McClane? A Viva, ela é minha assessora para assuntos em geral. Qualquer assunto, por exemplo, teoria de corda, nós dois aqui no Instituto... Não sabemos nada, passa para ela. Passa para ela, porque ela fala alguma coisa, alguma coisa ela fala. Ela participa de uma religião que é um tipo de um espiritismo, então ela acredita em outras vidas, ela escreve, tem um livro que se chama Minhas Vidas, que ela fala de outras vidas e fala de agora, inclusive, foi filmado. Fizeram filme, foi filmado há muito tempo já, em 80 e pouco, fizeram filme sobre isso. Ou seja, meramente 20 anos. Ela é a irmã do Warren Beatty. Estou olhando para você. Ela é a irmã do Warren Beatty. Ela é a irmã do Warren Beatty. É verdade, desculpa. Ela é mãe da Sasha. Mãe do Warren Beatty. Que nasceu no Japão, mas é roida. Como assim ela é mãe da Sasha? Mãe da Sasha nasceu. Não, ela é mãe de uma Sasha também. É outra Sasha? É outra Sasha. Puxa, esse mundo está povoado de Sasha. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Tem muitas rebecas no mundo. A minha filha chama-se Ariadne, deve ter algumas Ariadne no mundo. Mas Sasha eu conheço duas, é a Xuxa e a da Shirley McClane. Será que tem alguma coisa a ver? Xuxa e a Xaxa, Shirley e a Xaxa. Será que tem alguma relação? Ah, deve ser. Eu não sei. Então, você estava falando da teoria de coda, dos clones. Hoje, gente, depois do programa, primeiro vocês assistem o programa. Primeiro fiquem aí. Depois, quem está fora de São Paulo, peguem um voo rapidinho para cá. Que agora às 16 horas, no Centro Cultural Banco do Brasil, lá no centro da cidade, às 16 horas, vai ter o filme Fahrenheit 451. Muito legal. São duas semanas de filmes de ficção científica. Um camarada chamado Marcelo Lira, deu uma declaração para a Folha de São Paulo, que ontem eu recortei do UOL, ele dizendo que ele programou 15 filmes de ficção científica para representar essa amostra lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Entre os filmes tem Fahrenheit 451. Você já assistiu esse? Eu, quando era menino, eu lembro da história. Você já foi menino. Eu também. Faz tempo. Então, Fahrenheit 451 é um filme inglês, de uma sociedade no futuro que são proibidos de ler livros. Quem tem livro em casa, vai em cana. E os bombeiros, que tem uns uniformes parecidos com o meu, parece um uniforme de bombeiro, eles são encarregados de queimar os livros de quem eles encontram. Então, Fahrenheit 451, está aqui algumas representantes do Laboratório de Bioquímica da USP, que não me deixa mentir sozinho, que Fahrenheit 451 é a temperatura em que o papel queima. Um Fahrenheit, sabia disso, Vivian? Nossa. Peguei você em alguma. Cara. Peguei você nisso. Não imaginava. 451, 451, é a temperatura em Fahrenheit que o papel queima. E as pessoas eram livros vivos, né? Então, cada pessoa guardava uma história de um livro e passava. Cada pessoa tinha que decorar um livro e carregar aquele livro dentro de si, porque o papel não podia ser pego. Então, a pessoa levava aquele livro na vida. É que nem muita Miss, por exemplo. A Vivian, na época que ela foi Miss, ela tinha de cor o livro... Pequeno Príncipe. Ah, é, todas as Miss, a Miss e a Pequeno Príncipe. Então, hoje, às 16 horas, vai passar no Centro Cultural do Banco do Brasil, o Fahrenheit. Nos outros dias, até o dia 30, tem uma série de outros filmes, tipo Metrópolis, que é um filme alemão muito legal. Tem o Quinto Elemento com o Bruce Willis. Como é que chama aquela mina que você gosta dela lá? Uma modelo... Mila Jojovic. Mila Jojovic, é por aí o nome dela. E o Quinto Elemento, você sabe qual é o Quinto Elemento? É o Éter. Não é, é o Amor. É o Amor. É o Amor. O Quinto Elemento é o Amor. Isso, eu já dizia. Os Chitãos em Choróis. A Bruxaria é o Éter. É o Éter? É o Éter. Mas não estou falando de Bruxaria. Os Chitãos em Choróis falavam que é o Amor ou... É o Sazão. Os Zé de Camargo falavam que é o Sazão. Então, vai passar esse Quinto Elemento, vai passar Metrópole, vai passar Blade Runner, lembra o Caçador de Androids com Harrison Ford, né? Não, essa semana, assim, começou dia 12, quarta-feira passada, e vai até dia 30, no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro da cidade de São Paulo. E o cara que programou esses 15 filmes que se repetem, o Marcelo Lira, deu uma declaração para a Folha, dizendo que todos esses filmes têm um ponto em comum. Eles são sobre o futuro e são todos pessimistas. Mostra uma sociedade, uma coisa trágica no futuro. Exceto os dois episódios de Jornada das Estrelas, que ele programou, que ele tem um apreço especial para o Jornada das Estrelas, que é a única série de ficção científica que mostra um futuro bom, um futuro otimista. E ele compara o criador de Star Trek, o Gene Roddenberry, com o escritor francês Jules Verne, que foi o cara que anteviu o submarino e o foguete. No caso de Gene Roddenberry, ele lembra que o Gene Roddenberry criou o celular... Você lembrou desligar seu celular? Você desligou o seu? No primeiro programa aqui, ligaram para mim no ar, e eu não tive como atender a pessoa. Você vai me desculpar, se você está aí em casa hoje... Foi você que ligou. De novo, porque eu não te atendi aquele dia. Então, Gene Roddenberry criou o celular que o Kirk tinha um comunicador para falar com a nave em órbita. É um absurdo. Em 64, que foi o The Cade, foi o piloto, o sujeito fazia uma caixinha que ele podia falar com a nave sem antena, sem fio, sem nada. E ele também inventou o disquete de computador. Foi Gene Roddenberry que introduziu o disquete de computador, como a gente usou até recentemente. Agora já é tudo CD, né, Bíblia? Fala. Mudando de assunto, você me passou aquela informação super importante. Eu também tenho uma informação importante. Pois não. Hoje é aniversário da Raia Elizabeth. Hoje é aniversário da Raia Elizabeth. Então, fala, tem pessoal de Londres aqui falando. Tem gente de Londres? Você descobriu de onde que era aquele cara? De Netherlands. Ele é da Holanda mesmo? Você está na Holanda, cara. Ih, como é que é aí? Tudo beleza? Manda para a gente um holandês. Vocês curtam Star Trek aí na Holanda? Como é que é assistir Star Trek no holandês? Está no ar. Está no ar na Holanda? Passem em algum canal aí. Você sabe que a rainha... tem rainha na Holanda? Tem rainha na Holanda. Ô, a hora que tem rainha na Holanda. Essa não sabia, com. Tem a Holanda na Holanda. Isso que é aniversário dela é dia 1º. Aniversário dela é dia 1º de... De maio. De maio? Acho que a gente podia ir para lá. 1º de maio, aniversário da rainha da Holanda, gente. Nós vamos começar aqui agora. O Luiz deu a ideia de nós organizarmos um voo fretado para todos irmos comemorar o dia do trabalho na Holanda. Exatamente. O problema da capital da Holanda é que o nome é... Amsterdã. Alguns de nós não conseguem falar o nome da capital da Holanda sem babá. Eu tenho parente na Holanda. Você tem parente na Holanda? Eu tenho parente na Holanda. Agora, você pode falar para o teu irmão que cada vez que ele acender um cigarro, ele está queimando a ponta do cigarro em 451 graus Fahrenheit. Luiz... É um problema reclético. Ah, você pode falar que é aniversário da rainha ali da... Eu estou... A Raquel está ali atrás do vidro esperando para soltar um trechinho para nós de uma convenção que nós fomos aos Estados Unidos, a Los Angeles, para ver o trio lá. 25 anos ou 30? Era uns 25... Era uns 25 anos de jornada. Peraí, peraí. 30 anos, eu não lembro. Foi um grande plano. 30, 30, 30 anos. 30 anos. É... William Chapney, Leonard Moy e The Forest Care. Vocês estão reparando um detalhe do meu relógio? O relógio que eu ganhei no meu ovo de Páscoa do Homem-Aranha. Aqui, ó. Vamos contar os 8 segundos. 1, 2... Em 8 segundos, vocês verão que o nosso próximo programa, sexta-feira que vem, será com o fã-clube de Homem-Aranha. E eu já vim hoje dando uma prévia do que será. Pô, tem um fã-clube de Homem-Aranha? Pois é, eles vão me mostrar isso aí. Acho que eles são meio camuflados. Porque é o seguinte, mulher-aranha é mais comum, não é? Mulher-aranha é um negócio mais comum. Homem-aranha é meio difícil de encontrar. Não pode ver a identidade. Não pode ver a identidade secreta. Isso que a gente vai ver agora, que a Raquel vai soltar pra nós, é um trechinho da convenção de 95, fazendo 30 anos de aniversário do Jornal das Trelas, que eu e o Luiz formularam. Pra gente comentar a respeito. Solta um tantinho aí, Raquel, por favor. Enquanto isso dá pra eu catar uma coisa na mão. Vou botar esse programa aqui. Nós. Assuntuosas instalações da OU-TV estão passando por uma panela momentânea. Já a gente volta. Aliás, se o Carlos Quintino estiver agora nos ouvindo, alô, Carlos Quintino do fã-clube de Arquivo X, só nós, aqui dentro, vimos o nosso programa, que foi no dia 7 de abril. O resto do planeta se absteve. Teve um alienígena em Porto Alegre, com uma escavadeira, que detonou um cabo de fibra ótica enterrado. E isso impediu que o resto do planeta, e os outros planetas do universo, também pudessem assistir o nosso programa sobre Arquivo X e as conspirações alienígenas. Pode ter sido isso. Então, você está convocado a voltar ao programa em maio, uma data a ser marcada por você, pra gente fazer tudo aquilo de novo. Quando a Raquel disser que pode, a gente interrompe o que estiver falando. Pode ser agora? Não? Então não pode. Então vamos falando. Vamos falando. É isso. Na primeira convenção que a gente foi em 95, nós éramos, aqui do nosso grupo, éramos 19 pessoas. Eu lembro que você deu um pouco de trabalho, que eu fui buscar a sua passagem na agência, de última hora, sair correndo pra não perder o voo. É isso mesmo. Está soltando lá, não? Se soltar, pode me tirar, que o William Chatton é mais bonito que eu. Não? Não. Então tá, mas não passa daí não, que está no ponto. Muito bem, obrigado. Então, nós fomos em 19 pessoas daqui de São Paulo, e de outros pontos do universo. Teve uma caravana que seguiu de Curitiba, e do Rio de Janeiro. No total, éramos 26 pessoas. Estávamos lá com faixas e bandeiras do Brasil, e fomos lá testemunhar a última vez em que o DeForest Kelly, que fez o McCoy, subiu a um palco, que logo no ano seguinte ele faleceu. E foi a coisa mais emocionante que eu acho que vivi em jornada, uma das mais, foi ter visto pela primeira vez o DeForest Kelly. Não sei se você lembra quando ele entrou no palco. Sim. Todo mundo ficou em pé, aplaudindo, foi o primeiro a entrar no domingo. e foi uma... Para mim foi muito emocionante. Você lembra até que foi no domingo? Foi no domingo. Fantástico, tem uma memória, cara. Foi no domingo. Foi no domingo. Foi no domingo. E ficaram... O pessoal que estava lá ficou uns três minutos aplaudindo. E muito, muito emocionante. Foi um dos momentos mais marcantes que eu já tive, como fã de jornada das estrelas. E foi nessa convenção que eles, não só nós ficamos emocionados em estarmos lá diante deles, como eles constataram a nossa existência. E esse trecho de cauda, a gente conseguiu ainda mostrar, foi no momento em que a gente estava com flâmulas e faças lá, escrito, Trekkers from Brazil. E o Lano Animal interrompe o que eles estão falando e fala, olha lá na plateia e lê a nossa forma. E nós interagimos. Foi o nosso primeiro contato com ele. Foi em 95. Foi em 95. E em 96 a gente trouxe o Sulu para o Brasil. Exatamente. Então foi justamente, você lembrou bem que foi no domingo, que foi lá o Triunvirato, Spock, McCoy e Kirk. Mas nos dias anteriores, teve o resto da galera. Teve o George Takei, teve o Walter Koenig, a Nichelle Nichols e o James Doer. E foi nessa ocasião em que eu também fui lá no microfone e falei, olha pessoal, nós temos um pessoal lá no Brasil, a gente gostaria que vocês fossem. Nisso, o George Takei, o Sulu, falou, aquele cara de chapéu ali na plateia, meu empresário, pega um cartão com ele agora. Eu fui lá, peguei o cartão e dei na tua mão. falei, Luiz Te Vira. E foi o que a gente fez. No ano seguinte, estava aí o George Takei. Foi o maior sucesso, acho que em convenções no Brasil. Tem como? Tem como? Então solta aí. Vamos ver esse pedacinho. Bom, eu me esqueci há há uns 10 anos atrás. Eu acho que nós pudemos encontrar isso, Sr. Joel. É, não deu-se não. Vamos voltar a falar aqui. O George Takei, você o convidou para vir no Brasil. Sim. Lotou o auditório do IMB. O grande auditório. O grande auditório. Tinha 2 mil pessoas lá, tem gente do Brasil inteiro. Foi o primeiro ator de Star Trek a estar no Brasil. As Claras. As Claras. As Claras. As Claras. Ah, sim. Porque a gente ficou sabendo que outros estiveram no Brasil meio camuflados. O próprio Shatner diz a lenda que ele veio muitas vezes ao Brasil, principalmente para ver cavalos. Ele veio no Brasil para ver cavalos? Ele é um super adorador de raças de cavalos. Ele criou até uma raça. Uma raça própria, não lembro o nome. O nome é até complicado. E por ser tão fanático por cavalos, ele veio várias vezes ao Brasil. Ele tem cavalos brasileiros lá nos aras que ele possui. Eu me lembro de ter ido fazer o papel de fã lá em Beverly Hills. Eu fui, peguei uma estradinha lá. Eu não vou contar onde é que é, não, gente. Pode tirar o cavalinho da chuva. Mas na porta da casa do William Shatner, a caixinha de correspondência dela, que nem naqueles filminhos de, sabe, a caixinha do Pato Donald e tal, é a caixinha dele ter uns cavalinhos pintados assim por lá de fora. Você tem um gatinho pintado na sua caixa de correspondência, na sua casa, não? Não, agora eu fiquei com vontade. Não é uma legal, não é uma boa? Eu quero. Pede pra tua mãe. Pra tua mãe pintar uns gatinhos na tua casa. A minha mãe é artista plástica. A mãe da amiga, a Eliane Moutinho, tá certo? Inclusive ela tá aqui. Dona Eliane, a senhora está aí? A Eliane Moutinho, ela é uma artista plástica. Eu tenho lá um quadro da Xena pendurado lá na USS Brasil. Gente, se vocês quiserem saber mais do meu respeito, www.ussbrasil.com e Brasil com Z. Vocês clicam lá, entram no Programação, tem tudo, tem foto minha, da Vivian, tem um monte de coisa lá. E tem a foto desse quadro sobre a Xena que a mãe da Vivian pintou. Tá lá. Tá barato, hein? Quem quiser. Tá baratinho. Tá 150 real. Tá, tá de graça. Tá de graça. É enorme o quadro. E ela podia pintar uns gatinhos na sua caixa de correspondência ou um monte de rostos da Lucy Lollas, da Xena, pra tu... Ah, eu ia preferir. Ou as duas coisas. Uns gatinhos. Uns gatinhos e umas Xenas na sua caixa de correspondência. Eu tenho uma dúvida, posso pronunciar sobre Xena? Pronto sobre Xena. Então, onde está ela? Tem uma Xena com SH e uma Xena com X, não são duas séries? É a Xena, que é uma série que ela é tipo da selva, uma rainha da selva. É uma tarzã. É, uma tarzã da mulher. Não é essa que vocês gostam. A Xena com X. Eu não ia dizer que é uma tarzã de saias, porque ela não tem saia, ela é meio pelada mesmo. Não é isso? Essas são coisas completamente diferentes. É, ela é meio pelada, ela é loira, ela é loira, ela é loira, olha os ações e ela fica pendurada no cipó, na selva. E a Xena começou com X. E a Xena com E, ela tem com X. Ela é uma guerreira dos tempos, assim, da Grécia Antiga. Ela convive com Deus e tal. Eu estou entendendo aqui, porque essa dúvida me acompanhava há anos. É, agora... Essa é a mais feliz da Grécia. Agora, as dúvidas que vocês aí do teclado têm a respeito da Frota Estelar Brasil, vocês podem perguntar agora, porque toda a galáxia, inclusive Alfa Centauro e Andrômeda, quer saber, Luiz Navarro, onde está o maior fã-clube do Hemisfério Sul? Você vai responder depois do nosso intervalo. Já, já voltaremos. Estamos de volta, invadindo a sua casa. Agora mesmo, se você tem algum amigo que não está assistindo o nosso programa, que está, porventura, assistindo... O que está passando mesmo por aí? Na Bandeirante está passando... Me bebim. Feiticeira. Não, na Feiticeira vai passar na... Eu vou contar de uma TV. Na RTV? Na RTV, hoje, às 18 horas, tem Andrômeda, com o Kevin Sorbo, que fazia o Hércules. E a série também é do Jim Hudenberry, que escreveu a jornada na RTV. A segunda é a Major Baird, que a Major Baird tem um baú na casa dela, que de vez em quando ela abre o baú e fala, nossa, é um pedaço de guardanapo que o Jim escreveu o negócio. Puxa, isso dá uma série. Contrata alguém, continua aquilo lá e sai mais uma série, tipo, teve terra ou conflito final. Aquele baú é esgotável. Exato. Então, você chama lá o seu amigo que está perdendo esse programa, e se você está achando esse programão porra e chama também o seu inimigo, que a gente pode matar ele de cansaço. Luiz, tem alguém perguntando alguma coisa para o Luiz aí? O pessoal quer saber sobre o Track 2, o que ele achou da vinda da Denise Crosby. Vocês têm certeza que vocês querem fazer essa pergunta para o Luiz? Eu não me responsabilizo. Vocês querem... Na verdade, seria para você, não é? Você trouxe... Luiz, o que você achou do Track 2, da Denise Crosby, etc? Para ser muito, né? Eu não assisti o Track 2, mas eu assisti o Track 1. E eu, no Track 1, eu odiei o filme. Tanto é que tem um papo pitoresco, que a Denise Crosby me mandou vários e-mails, ligou para a minha casa, em 2003, ela queria vir numa convenção, que era a convenção do Spock, que nós estávamos trazendo o Spock para o Brasil. E eu falei para ela, eu não quero misturar as coisas. Eu falei, então, por favor, se você quiser participar de qualquer outro evento, não sendo esse, eu gostaria que fosse respeitado isso. E ela não veio. Tanto é que quando você me apresentou a Denise Crosby, no domingo seguinte, a vinda do Spock, foi até engraçado. Eu falei, ó, Denise, sinto muito, mas... Não, e foi muito engraçado, porque eu fui com a Denise, enquanto nós estávamos fazendo o documentário... Só pensando um minuto. Ela é muito bacana, muito bacana. Ela é como uma pessoa, assim... Você tinha que ter um pendão, não querendo... É, só que eu tenho um pendão. Ela é muito bacana. Eu só não gostei do Track 1. Me falaram que o Track 2 é muito bom. Quem sabe o Ralf me empresta essa fita, eu assisto. É o seguinte, gente. A Denise Crosby, que fez a Tasha Yar, na nova geração, e fez também a... Como se chamava? Silla? Silla. Silla. Era uma romulana. Ela, depois que ela passou para de trás das câmeras, ela começou a fazer o documentário. Fez o Track Zoom. O Track Zoom era a respeito de fãs de séries de Star Trek nos Estados Unidos e no Canadá. E mostra realmente os trackers, digamos assim, os normais. Nós somos os trackers normais, não somos? Eu acredito que seja. É, e tem uns trackers bizarros. Tem uns caras meio esquisitos mesmo. Eles procuraram mostrar de tudo. Vamos colocar o seguinte, se você for fazer um documentário, por exemplo, a Vívia, ela é torcedora do São Paulo Futebol Clube. Claro. A Vívia, ela é uma torcedora do São Paulo, assim, sei lá, light. Não dá nada. Não dá nada. Tem torcedores do São Paulo que matam um outro cara, que estoura um foguete na mão de alguém no final do jogo. Fala assim, dos torcedores de São Paulo. Eu estava pedindo que eu tenho torcedor do Flamengo, que faz isso, do Vasco, do Corinthians, do Internacional, do Grêmio, da macaca de Campinas, não tem? Tem tudo, quer dizer, e se você for falar de religiões, você fala de qualquer agrameação. Tem as pessoas mais leves e tem as pessoas mais pesadas, né? Quando você vai fazer um documentário e você quer mostrar imparcialidade, você tem que mostrar tudo. E o que o Luiz não gostou no Treks foi que justamente a Denise Crosby mostrou lados obscuros de fãs de Star Trek e nós gostaríamos de não lembrar que eles existem. Mas eu acho que o grande enfoque dela foi isso, foi o lado obscuro. Então eu acho que o equilíbrio faltou no Treks 1, na minha opinião. O lado bizarro. O lado bizarro. E aí aconteceu de quando a Denise Crosby veio ao Brasil em 97 pra apresentar o documentário na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, ela... eu fui lá. O Luiz não foi, mas eu fui. Eu fui lá, tirei foto abraçada com ela, me deu autógrafo, fiz aquele papel de baba-ovo normal, de todo fã. E em função disso a gente trocou o e-mail. Em 2003 ela passou um e-mail pra mim e falou eu tô fazendo o Treks 2, tem alguma coisa rolando aí no Brasil? Eu falei, tem que a gente inventa. E foi isso que aconteceu. Ela esteve aqui em 2003, eu arrumei uma Kombi emprestada lá na Volkswagen e passei com ela pela cidade, uma semana. Levei ela pra fazer compra no Embu, depois ela alugou um helicóptero, você vê. Eu pego uma Kombi emprestada, ela aluga um helicóptero. E aí ela fez uma filmagem do alto de São Paulo e tudo isso tá no documentário. Nós estamos representados. Eu já recebi e-mail do pessoal da Itália, do pessoal da Alemanha que me assistiu. Eu tô no filme. Depois eu me vi em tela grande, falando em inglês com legenda em braço e embaixo, quase não me aguentei, Vivian. Foi o início da minha carreira hollywoodiana. É. Eu acho que daí é um pulinho pra você estrelar um filme. Claro, eu tô em todo jeito. Eu ainda tenho anos ainda. Sei lá, eu sou, tô na flor da idade, né Vivian? O que tá acontecendo aí? Bom, o pessoal tá querendo saber o seguinte. Tem alguém que fala, eu adoro o Buffy aí. Tem tudo a ver com o programa de hoje. Não, estão perguntando quando vai ter convenção, outro CREC 2, quando que vai ter eventos... Tem alguma coisa, Roleto? Cadê a frota? Cadê a frota? Esse ano, Jornada nas Estrelas, em setembro, completa 40 anos de existência, né, no mundo. A Parmoto do Brasil tem conversado com a gente pra gente tentar fazer algo pra comemoração. Então não tem nada certo ainda, né? Nós estamos agora em abril, tudo bem que tem gente que vai falar, Oh, já tá atrasado, eu também acho. Mas não tem nada confirmado. Eu gostaria de realizar um evento pra comemorar os 40 anos. Uma convenção, nem que seja bem pequena, mas eu gostaria de fazer um evento. Vamos ver se sai, né? Ó, a Laila tá perguntando se você vai até a convenção que vai ter em Las Vegas, se você tá sabendo. Agora, 40 anos, em setembro, lá nos Estados Unidos, em todos os estados, teremos eventos. E é semanal isso, né? Já tá ocorrendo desde abril agora. Então, eu não pretendo esse ano viajar, eu tô com uma filhinha pequena, e não tô com tempo pra isso. Mas eu gostaria de ir, eu gostaria de ir mesmo. Então, Las Vegas, não sei se vocês sabem, é onde fica o Star Trek Experience. É um parque temático sobre Star Trek dentro do... Não, do Hilton. Do Hilton, do Las Vegas Hilton. Na verdade, Hilton lá em Las Vegas, que me perdoe a Paris Hilton agora, não é um hotel. É um complexo. Você entra dentro do Hilton e você faz de tudo lá dentro. Tem restaurantes, tipo, é um morador do shopping center que tem o nome lá de Hilton. Uma parte dele é um hotel, mas o resto também é cassino, como tudo em Las Vegas. Em Las Vegas, acho que até creche de criança, você, enquanto tá esperando a criança, você fica jogando caça-nique. É tudo lá. Um dos meus restaurantes favoritos lá nos Estados Unidos é o Dennis. Adoro a rede Dennis. E o Dennis de Las Vegas, enquanto você tá esperando desocupar mesas, você fica lá gastando dinheiro no caça-nique. Não ganha nada, mas enfim. E lá dentro do Hilton, em Las Vegas, tem um parque temático sobre Star Trek. Tem o cadáver dos restaurantes, alguns brinquedos. Estilo Parque da Mônica, aqui dentro do Shopping Adorado em São Paulo, temático relacionado com Star Trek. Eu estive lá no ano da inauguração. Agora eu não me lembro quando é que foi, não, gente. Mas acho que foi em 97 ou 98, se não me falha a memória. Sobre a frota. A frota tinha quantos... Tem uma mala direta... Você tá sentado em cima dela, inclusive, não tá? Tô sentado. A mala direta da frota tinha o quê? Uns 3 mil nomes? Não, tem muito mais. Quanto é? O clube apareceu... Nós fundamos o clube no dia 3 de junho de 1989. 89 pra cá são 17 anos. E... Eu entrei com esse clube aí em 91, acho. São 17 anos. A gente tem mais de 10 mil nomes numa mala direta. Óbvio que 10 mil nomes de pessoas que se interessaram, que escreveram para lá, pedindo informações. Nesses 10 mil nomes, a gente sempre teve... Chegou a ter quase 2 mil participantes atuais. Sobre associados pagantes. Teve uma época com... O pessoal pagava uma binestralidade que correspondia a 2 ingressos de cinema. Não é isso? Era isso mesmo. E teve um grupo, teve uma época bem de auge da frota. Depois nós chegamos a ficar com 1 mil associados até... Até a vinda do esporte, até 2003. E a partir de 2003 a gente deu uma paralisada para reformular o clube, ver o que vai fazer. E até hoje não saímos da reformulação. Então a gente está num período limiar aqui. O que a gente vai fazer? Eu tenho muita saudade de realizar eventos. Eu gostaria de voltar a fazer eventos. É que a tecnologia suplantou a frota estelar. Quando a gente entrou no mercado em 89, você não tinha filmes de Hollywood vindo diretamente para cá. A gente esperava um ano, às vezes dois, para vir um filme. A gente não tinha uma internet. Então as informações eram de revistas americanas. Então era tudo muito mais arcaico. E a gente tinha a nossa revista, que era o Diário de Bordo. O Ralf até foi editor do Diário há vários anos. É, diga-se que passagem, na sala da minha casa, era onde a gente decidia o futuro da humanidade. Em volta de um café e um bolo, a gente decidia o que ia acontecer na próxima convenção, o que ia colocar no próximo Diário de Bordo. Participávamos eu, o Luiz, eu porque eu era o dono da casa. Então eles não me punham para fora. Porque eu era o dono da bola, digamos. A bola no campo estava comigo. Então eu participava por isso. Deferência especial deles. Tinha o Silvio Alexandre. Tinha o Cris, que a gente é saudoso do Cris. O Cris Nunes, que ele faleceu em 2002. No dia do meu aniversário, no dia 18 de julho, eu estava olhando lá para o caixão dele. Cris, a nossa homenagem para você fica aqui explícita. Tinha o Pierluide Piazzi, que ia para lá. É um dos caras que me liga muito. O Pier te liga muito? Muito, muito. E aí o uniforme está lá na OSS, tá? Faz um tempão que você mandou fazer o uniforme, está lá esperando, você não quer ele mais, pô? Agora, a saída do Cris foi uma coisa que marcou muito. Eu acho que realmente a partir daí... A frota sentiu falta do Cris. Sentiu muita falta, porque foi em 2002 que você falou, né? Em 2003, era fevereiro, tocou o telefone lá em casa e era o assessor, o manager do Spock, o Leandro Arnimoy. Eu até atendi, o cara falou em inglês, eu sou o manager do Mr. Leandro Arnimoy. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, é trote, eu vou desligar. Aí, não, aquele que quer ir para o Brasil, o que a gente pode fazer? Quer dizer, então, a vinda do Spock para o Brasil, na realidade, eu fui um... não fiz grandes coisas. Eu simplesmente apoiei, falei, vamos trazer ele então. Ele manifestou interesse. Interesse. Agora, depois eu vou contar, depois desse intervalo que a gente vai fazer, que a gente andou fazendo pressão em quadra toda. Eu fui a Los Angeles, fui na casa do Nimoy e enfiei uma cartinha dentro da caixa de correspondência dele, falando, vem para o Brasil. E vou mostrar também para vocês o livro, Eu Sou Spock, com o autógrafo dele, que eu também fui atrás dele. Quer dizer, nós fizemos pressão em quadra toda para... Liga para a casa do Luiz. Liga para a casa do Luiz e ele ligou em 2002. Ligou mesmo. Tá? Um intervalinho e já voltamos. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Welcome back everybody from the rest of the planet. É o seguinte, eu queria mostrar para vocês que aqui em cima da nossa mesa, nós temos aqui alguns objetos. Temos a Enterprise E. Alguém pode mostrar a nossa Enterprise E? A Enterprise E dos últimos filmes de Star Trek. Você pode encontrá-la na USS Brasil, www.ussbrasil.com.br. Alô Francisco, estou fazendo uma propaganda dessa nave. Essa nave é Consignação do Francisco. O Francisco agora está lá em Curitiba. E aí, já mais que notícia ruim. Da nave, né? Aqui ao lado da nave, nós temos o... Aqui, olha para mim. Filhinho e papai, olha. Filhinho e papai, olha. Olha aí. Ah, igualzinho. Igualzinho, né? É um clone seu. Igualzinho, muito bem. Esse é um clone meu. Você acha um busto aqui do Capitão Kiko, também por lá. Vocês acham também o documentário Track is 2. Vocês podem adquirir na USS Brasil. Vocês vão ver fãs do mundo inteiro de Jornada nas Três. Tem um padre na Itália que ele reza a missa com o uniforme igual do Luiz Luiz Luiz. E você tinha jeito para padre. Na Itália, você podia rezar uma missa desse jeito. Uma boa ideia, né? E eu queria mostrar para vocês o livro que eu tenho aqui, autografado pelo Lennon Moy. Tem um autólogo, tem uma assinatura dele aqui, que eu fui atrás dele e eu, numa convenção lá nos Estados Unidos, as pessoas disseram para mim, olha, não vai falar com ele porque ele não autografa nada. O cara é estrela, não chega perto dele. E eu, contradindo todo mundo, cheguei nele e falei, Lennon Moy, é o seguinte, gosto muito do senhor, desde que eu era criancinha pequena lá em Dabacena, e o meu pai tem a mesma idade sua, então isso me lembra também meu pai, ali ele deu uma gargalhada e começou a me chamar de mais sando, ali em diante, meu filho, meu filho. E todo mundo no auditório lembrou disso. Depois, ele não teve como não assinar o livro para mim, depois todo mundo falou assim, olha, o filho do Spock, o filho do Spock. Então eu fiquei com essa alcunha. Ficou conhecido como o filho do Spock, olha que... O filho do Spock. E nós estávamos falando aqui que além do... Eu estive lá na... Eu fiz esse papel de fã, fiz essa perseguição mesmo ao Nimoy lá, fui na casa dele, enfiei uma cartinha verde, de taja verde e amarela na caixa de correspondência dele, convidando ele para ver que o Brasil, com um postal de São Paulo, e dando o telefone da casa do Luiz, inclusive, no postal, liga para o Luiz e tal. Mas o Luiz, além do Sulu, que é o George Takei, e do Dona Nimoy, que é o Spock recentemente, no meio do... entre um e outro também veio o Walter Koenig, que foi o Tchekov. Foi dois, o Tchekov. Foi uma convenção pequena, não teve muita procura, uma pena, mas ele é um cara muito bacana. O Tchekov. Tchekov, muito bacana. Mas você não levou ele no Jô Soares, né? Não, não levou ele no Jô Soares, ele foi cansado, a conversão estava me empolgada. Eu acredito que sim. Eu senti ele que ia assistir um show de salsa e merengue. Eu estou vendo um negócio ali, eu não sei se isso que eu estou vendo alguém pode ver. Dá para soltar isso aí, não? Vamos ver se sai isso. Solta para a tela. Ó, isso é... Então, pessoal, isso é em 96, no Palácio das Comerções do Oembi, duas mil pessoas lá, dando as boas-vindas ao George Tchekov, que fazia o Sulu em Star Trek. Isso foi em 96, portanto faz 10 anos. Obrigado, pessoal, isso foi legal. Voltamos para nós, por favor, obrigado. E eu estou com essa roupa aqui, vocês agora vão saber que faz 10 anos que eu tenho essa roupa aqui, pessoal. Você também. Você tem 10 anos com essa roupa também? Não engordou tanto. E onde você mandou fazer essa roupa? Eu mandou fazer o S.S. O S.S. Eu tenho 20 anos. Tem 20 anos, S.S.? Ah, eu estou com o símbolo aqui, ó. Quer dizer, eu venho mais 20 anos, acho que a sua idade, né? Eu ia falar isso, eu ia falar. Que bom, obrigado. Então, olha só os seus cabelos. Obrigada, obrigada. Então, e agora, para fazer, para comemorar os 40 anos de Star Trek no mundo, você tinha que fazer uma coisa especial, não tinha não? O pessoal achava que estava esperando que depois do Spock você ia trazer o Kirk. Eu tentei. Eu conversei com o Schatner da Terra, não foi pessoalmente, foi telefonemente. E ele está super feliz com a nova série dele, que é o Boston Legal, que vai para o terceiro ano. Ele é um advogado, né? Ele é um advogado maravilhoso. Se vocês puderem assistir em TV a cabo, está na Fox, passa todo dia as duas horas da tarde. Então, o Schatner é o principal lá, né, da série. E ele está muito bem no papel, é um papel muito bacana. Bonitos textos, o roteiro é bem feito. E ele está bem enquadrado. Então, ele está super feliz. E ele fala assim, olha, eu não vou para o Brasil. Porque depois do Leonardo Nimoy, ele falou, eu vou. Aí, quando a gente conversou, ele falou, olha, não tenho tempo para ir ao Brasil. E ele já está um senhorzinho, né? Ele cobra quanto? Ah, eu não sei. Cobrar de verdade? Essa foi uma das perguntas que nos bastidores antes do programa eu combinei com o Luiz, que se ele não soubesse responder, ele passava, ele pedia ajuda dos universitários em casa. Luiz, quanto é que custa para trazer um figurão desse? É, Pedro, os de segundo... Não os do primeiro time, né, não? Segundo escalão. O segundo escalão. O Macói vai ser difícil agora. O Macói já não vai dar certo mais. O Chico Xavier já era. Não dá para fazer. Mas o segundo escalão, eu acho que com cerca de 12 a 14 mil dólares de cachê, você o traz. Mas aí fica mais caro. Quantos mil dólares? De 12 a 14. De 12 a 14 mil dólares? Isso de cachê, mas você tem que... Mas não é bem? Ah, certo. Qualquer um de segundo escalão. Passagem, o céu. Segundo escalão? Então o William Schatner? O William Schatner eu não tenho ideia. Mas é que como ele viria de uma maneira especial, ele provavelmente ia cobrar bem menos de novo. Ele viria por amor aos cavalos. Ele viria por amor aos cavalos, ele viria porque... Pô, só ele não veio ao Brasil da série clássica. Então ele falou, tem que ir. Nimoy veio e ele não veio. É, muito ruim. Muito ruim. Olha, a gente tenta clicar no site. Vocês puderam mostrar a nossa tela, por gentileza? Ó, frotestelar.com.br. Vai entrar no ar direitinho. Ó, vocês entram aqui, ó. Aqui tem o site do Programação. Vocês entram aqui. E aqui vocês têm a... A Vívia tá até olhando porque ela quer verificar se é ela mesmo, ó. Tem a foto aqui da Vívia. Tem a foto aqui do pessoal do fã clube do Batman, do arquivo X. E essa semana entre fotos de hoje. Tem aqui a foto do agente Mônica, do agente Mônica e do agente Cebolinha, aqui. E se vocês clicarem aqui em E-Fan, ó. E-Fan. Clicou em E-Fan. A E-Fan é a nossa referência eletrônica de fãs clubes brasileiros e suas atividades. Então, tem aqui Star Wars, Xena, Beatles, Star Trek. A gente tá colocando todos os fãs clubes aqui, ó. Falta Monkies, Fala Vigilante Rodoviário. Semana que vem vai ter Homem Aranha. Vocês estão sabendo, né? E se vocês clicarem aqui, ó. No fã clube Frota Estrelar Brasil. Aqui, ó. O nome do cara que manda, chama Luiz. É só você clicar aqui que vai pra... Nada. Vai pra lugar nenhum. A pátria tá parada. Exato. Se alguém quiser se tornar membro do fã clube Frota Estrelar Brasil, deve fazer o quê? Passar um e-mail, sinal de satélite, fumaça... Passar um e-mail. Porque a gente não tá associando ninguém. A gente tá escrevendo a pessoa no site. Então, a atividade atual. Então, o site tá sendo remodelado mesmo. Na verdade, até por um menino que tá na Espanha, que é o Daniel, ele montou todo o novo design do site. O cara tá na Espanha remodelando o site da Frota aqui. É brasileiro, é brasileiro. Mas eu acredito que em 15, 20 dias, espero esteja funcionando de uma maneira mais interessante. Então é só escrever a frotaestelar.com.br. E torcer, né, gente? Torcer. Nós estamos aqui todos na torcida, porque nós embarcamos nessa canoa da frota faz um tempão. E estamos aqui. O que o Luiz precisar da gente, a gente tá junto, somando, fazendo, porque a gente quer fazer acontecer. Eu vou virar um e-mail. Por favor. Você vai dar seu e-mail? Gente, toma nota disso que nem eu tomo. Nem, depois passa pra mim. Jesus, toma nota do e-mail dele pra mim, tá? Olha, olha, Luiz com Z, N de navio, C de carro, C de carro, NCC, 1701A, arroba e arroba.com.br. O cara detonou agora com a senha do meu banco. Pode um negócio. Vou ter que mudar. Vou ter que mudar. 1701A, todo mundo de jornada, a senha é 1701A. Se vocês se apontarem, eu entro aí na rua, já sabe qual é a senha dele do cartão. Então, se alguém tiver interessado em trabalhar, em participar do clube, em te dar ideias, pode escrever, eu leio e responderei o seu e-mail. Agradecemos ao Luiz esse e-mail dele que eu mesmo não tinha. Vive as suas considerações finais. Bom, quero agradecer o pessoal que participou do chat. As críticas construtivas. O que é mais longínquo era da Holanda ou da Inglaterra? Aí é que tá. Aí é que tá. Vamos ter que medir agora. Vamos ter que medir. Pega o mapa. Agradecemos também a plateia, agradecemos toda a nossa audiência. E não se esqueçam, no próximo sexta-feira, nós temos o pessoal aqui de Homem-Aranha. E tem um cara que tá vindo de Niterói só pra ser entrevistado no programa. Com toda a coleção dele que ele guardou desde criancinha debaixo da cama dele sobre Homem-Aranha. Pessoal, muito obrigado. E lembrando sempre, se você gosta do programa, sempre traga um amigo pra assistir na sua casa. Se você não gosta do programa... Traga dois. Obrigada, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Traga dois, né? Bom. Você pode usar isso daí. Traga dois. Traga dois. Traga dois. Traga dois. Traga dois com uma cajada já só. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.